Oi meninas, tudo bem? Hoje é um novo vlog que se inicia numa segunda-feira. Acabei de chegar do serviço, tô preparando ali já a minha comida de amanhã, marmita. Vou fazer uma carne moída e um macarrão, e já coloquei o café ali também pra passar. Comprei pão e bolo, bolo de milho. Ih, gente, vai ter muita coisa pra me fazer hoje. Preciso lavar meu cabelo, porque ontem foi o casamento, e eu acabei não lavando meu cabelo, porque eu cheguei muito mal, porque tava muito frio, e aí meu vestido era regata, né? Então eu fiquei sem blusa só na cerimônia que eu coloquei, então eu tomei todo aquele vento, tava muito frio, muito, muito, muito frio. Eu cheguei com muita gripe, assim, com o nariz correndo, garganta doendo. O Berto fez um chá pra mim, mas hoje tô acabada, eu preciso lavar meu cabelo, dormir cedo, porque eu tô cansada. Preciso dar uma geral nessa cozinha, guardar as coisas da maquiagem, essas coisas que eu usei lá na minha mãe pra poder fazer a maquiagem, o cabelo em mim, na minha cunhada. Ainda preciso editar um vlog pra vocês da semana passada, então tem bastante coisa pra fazer hoje. Mas eu vou conseguir, vamos que vamos. Olha a cara de sono que eu tô hoje. Todo mundo tava apertando hoje no serviço, se eu estava chorando ou se eu estava com sono. Eu falei, gente, eu estou com sono. Então eu vou ali temperar a carne moída, e aí já já eu volto pra falar com vocês. Tá picando, tá picando, tá fritando, né? Foca, filho. Foca, colega. Aí. A cebola tá picando, e tá o macarrão que eu vou colocar e a carne moída que tá aqui. Então eu vou lá temperar e já volto. Terminei louça lavada. Fogão arrumado, tudo guardadinho, tudo limpinho, comida feita, já tá na geladeira, barriga cheia também. Agora eu vou tirar a roupa do varal e colocar a pano de chão no varal. Meninas, já tomei banho, lavei a cabeleira, e agora bora secar, que a preguiça tá demais. Mas, como eu estou com a garganta doendo, né, preciso fazer rápido, assim que já tiver lavado. Então, já vou secar, e aí, até daqui a pouco, gente. Vamos lá. É o meu amigo. Oi, meninas, bom dia. Ontem eu não voltei, acabei esquecendo. Tomei banho, saquei cabelo, depois esqueci de voltar. Então, só pra dizer um oi e me desculpar por ontem, porque eu não voltei. Mas editei o vídeo e já está no canal. Então, até mais tarde, gente. Olha a cara de sono que eu tô. Tô com muito sono, gente do céu. Vai gostar de dormir assim longe. Então, até mais tarde, tá bom, gente? Tchau. Cheguei em casa. Já coloquei o cafezinho aqui pra passar, porque tá friozinho, né? E... Vou editar vídeo. Ontem eu não consegui gravar, porque fiquei arrumando aqui a cozinha e tal. E aí, não consegui. Então, vou editar o vídeo hoje, porque o vlog tá muito grandinho. Fiz bastante coisa, então... Quero liberar logo pra vocês. Gente, Kiko, eu tinha uma coisa pra falar pra vocês. Mas eu não estou lembrada agora. Mas eu vou lembrar. Já, já eu lembro e aí eu falo pra vocês. Era uma pergunta, na verdade. Mas já, já eu volto. Eu vou lembrar e aí eu falo pra vocês. Comer meu bolinho de milho, que eu comprei ontem. Gente, às vezes eu posto foto no Instagram de bolo. Mas, às vezes, não é. Quando eu faço, eu falo. Ai, Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Nossa. Isso aqui caiu do bolo, gente. Que horror. Nossa. Quase de um treco. Crédito. Então, o que que eu tava falando do bolo? Então, quando eu posto no Instagram... É... Ah, eu fiz o bolo. Tá, aí eu fiz. Agora, quando eu só posto foto, normalmente é bolo comprada. Esse é de milho. Que eu comprei. É muito bom. Aquelas casas de bolo, sabe? Já, já eu volto. Terminei de comer. E agora eu vou... Editar vídeos pra vocês. O Berto tá na igreja. E eu preciso tomar banho. Esse miracha que eu vou editar o vídeo, que é melhor. Até daqui a pouco, gente. Eu volto. Ainda não lembrei o que é que eu ia falar. Mas eu vou lembrar. Minas... Eita. Já tomei banho. Coloquei pijama. Coloquei blusa. Porque tá muito frio. Vou fazer um chazinho pra mim. Porque... Só o café não esquentou, não, gente. Precisa de um chazinho. Aí eu vou colocar... Esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele. Tá aqui. Esse aqui que eu comprei. Pra ver se ajuda a emagrecer. Que é de menta. Aí eu coloco gengibre e limão. E... E aí eu ponho um pouquinho de melo também. Aí eu vou pôr e vou deitar. Deitar não, né? Terminar de editar o vídeo ali. Pera aí. Coloquei lá. Mas é uma cabaninha aqui, gente. Porque do nada ficou muito frio aqui em São Paulo. Eu queria ter aqueles pijamas que tem em toca. E tem pezinho, sabe? Que nem da Tassi. Nossa, eu ia adorar. Terminar de editar o vídeo aqui. Enquanto o chá serve. E é o que eu dou o bairro de chegar. Muito frio. Muito frio. Eu amo essa coberta, gente. Eu ganho da minha mãe. O que eu não ganho da minha mãe, né? Minha mãe me dá tanta coisa. Meu Deus do céu. Deus abençoe ela. E as mãos dela. Pra poder trabalhar. Então, gente. Até daqui a pouco, tá? Que eu vou... Continuar de editar vídeo aqui. Senão vocês me matam. Porque eu não tenho vídeo no canal. Tchau. Tchau. Oi, meninas. Cheguei aqui na casa dos meus pais. Vim pegar umas coisas que chegou aqui pra mim. Comprei um corretivo da Tracta. Que falam que é muito bom. Quem me indicou foi minha amiga Yali. Esse aqui é o médio mate. Ele tampa todas as olheiras. Nem precisa você usar o amarelo. Porque eu uso o amarelo pra tampar. E diz que eu nem vou precisar usar esse aqui. Aí eu comprei ele. Chegou agora. Paguei acho que R$17,00 nele. Chegou produtos, caixas. Duas caixas. Uma da Durato. E a outra da Limpano. Muito obrigada. E aí vai em vídeo. No vídeo de recebidos eu mostro pra vocês as coisas. Meu pai tá ali. Lavando uma loucinha. E a gente vai comer batata doce. Afeita. E banana cozida. É daqui a pouco. Falou aí, pai. Oi. Vou lavar a louça minha. Cheguei em casa. Vou tomar banho. Vou lavar essa cabeleira. Que isso é suja. E aí vou voltar pra lavar a louça. Eu já fiz bagunça aqui, gente. Como sempre, né? Deixa eu colocar um vídeo pra carregar aqui no YouTube. Que é pra amanhã. E aí eu vou. Vou guardar um sapato até aqui. Eu já volto, gente. Oi, meninas. Bom dia. Eu não voltei ontem. Deixa eu baixar aqui. Voltei. Não voltei ontem. Vocês me perdoem. Eu acabei esquecendo. Cheguei em casa. Fui lavar o cabelo. Fiz as coisas lá. E acabei não voltando. Então, eu apareci aqui de manhã pra falar um oi pra vocês. Vamos cantar um louvor. Eu sou minha raça. Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída. Guarda minha entrada. Ele é minha sombra. Mão direita que não falha. Estou olhando para os montes. Meu socorro vem de Deus. Não parou de olhar para os montes. Terra é também dono do céu. Meu tesouro tá guardado no céu. Eu busco as planhas que vêm do alto céu. Daqui na terra o que eu tenho não pode me dar. Terra é meu filho. Não se preocupe com o que comer amanhã. Deus prometeu que nada vai te faltar. Não se preocupe com o que comer amanhã. O Deus quiser tudo proverá. Primeiro vem. Primeiro vem. Gente, eu amo. Gosto também de rap. Você viu? Essa música aqui é linda. Escuta só um pouquinho. Esse som da sirene me faz lembrar daquele dia lá. Quando me bativam, abrem a porta, me tiram, me levam pra dentro. Então, um outro funcionário me apaga e já não me lembro. Mas me arrepender do que eu fiz, não me faz. São marcas da vida que causam dom. Todos me olham, ninguém me notou. Meninas, então até mais tarde. Que agora o negócio começou a ficar bom aqui. Eu vou ter que dirigir concentrada. Porque até agora eu tava andando em umas ruazinhas que só tinha eu. Agora eu vou pegar a avenida, tá bom? Até mais tarde. Oi, meninas. Cheguei. Cheguei e já me joguei no sofá. Fiz um mingauzinho de aveia e lavei a louça. Porque tava muito bagunçada a louça. Tinha muita louça. Porque ontem eu não lavei louça. Então eu vou comer aqui e já volto pra falar com vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Terminei de editar, meninas. Graças a Deus. E eu vi já recadinho de vocês. Dizendo que estão adorando esses dias assim com um monte de vídeo. E eu gosto quando vocês se empolgam assim. Vou tomar banho agora. Porque senão vai ficar tarde demais. E aí eu não tenho mais nada pra fazer, gente. Aí eu vou dormir. Vou deitar. Então, até amanhã. Amanhã, sexta-feira. Dizendo que eu faxina. A semana passou muito rápido, gente. Eu não fiz praticamente quase nada essa semana. Então esse vlog vai ser bem curtinho. Acho que eu vou liberar ele até num dia só. E é isso. Não sei se eu vou fazer muita coisa no final de semana. Mas se eu fizer, eu gravo pra vocês. Tá bom? Então, até amanhã. Banho tomado, meninas. Vou guardar aquela roupa que tá ali. Porque eu tirei do varal agora. Que tava ali do ladinho. E tirei de lá. Então eu vou guardar. Porque amanhã, sexta-feira. Vocês sabem como é que é, né? Então, vamos guardar. Bom dia, meninas. Tudo bem. Eu não voltei ontem, né? Dobrei a roupa. Peguei o computador. Coloquei uns vídeos que eu precisava assistir. Que tava desatualizado, né? E dormi na cama, gente. Quer dizer, claro, né? Mas capotei ali do jeito que tava. O Roberto que tirou o computador. Essas coisas tudo da cama. Porque eu dormi do jeito que eu tava ali. Aí eu vim aqui aparecer pra desculpar por ontem. Acabei de comer uma tapioca com requeijão e carne moída, gente. Olha a tapioca da manhã da pessoa. Isso porque a pessoa quer emagrecer. Algumas pessoas têm me perguntado se eu parei de ir pra academia. Parei de ir pra academia. Sim, eu parei. Assim que veio aquele inverno mesmo, eu parei. Porque não dava, gente. Eu era muita preguiça pra ir. E fora o frio, né? Tipo, eu ficava muito gripada. Eu saí com o corpo quente. E aí eu saí. E assim quis esquentar de novo. Porque ainda tá meio instável, né? Não tá assim... Quer dizer, não está normal aqui o calor. Porque a maioria dos dias tem ficado frio. Então, enquanto não ficar calor mesmo, eu não volto. Então, mas eu vou voltar. Eu engordei nesse tempo. Então, eu quero voltar pra academia. Se eu não voltar pra academia, eu vou correr. Mas correr de verdade. Porque eu só falo que eu vou correr e acabo não correndo, né? Mas é isso, gente. Comi minha tapioca. Tô beleza. Vou passar meu corretivo. Gente, comprei um corretivo Mara. Da marca Tracta. É aí que eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Ah, eu mostrei pra vocês, né? Eu já mostrei, então. Ele é muito bom, gente. Ó, tá vendo aqui minha olheira, né? Eu vou passar ele. Só ele, nada mais. E já, já eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Meninas, voltei. Olha só, gente. Outra pessoa, né? Gente, ele é muito bom. E eu só tiro uma colherzinha de dentro. Passo aqui. Dá pros dois. Ainda vem até minha bochecha, assim. De tanto produto que ele é. E tão forte que ele é, gente. É uma outra pessoa. Ai, só precisa passar uma basezinha aqui pra igualar a cor. E pronto, gente. Tracta essa aqui, ó. Deixa eu ver se dá tempo de eu mostrar. Esse aqui é o médium mate. Gente, muito bom. Então depois a gente se fala que eu preciso ir. Tchau. Meninas, gente, eu não apareci ontem. Hoje já é sábado. Vocês me perdoem. Mas também ela só tá o pó da rabiola. Pois é. Ontem eu fui no shopping com o Roberto e eu comecei a sentir muita dor aqui, ó. Não tô conseguindo mexer esse branco. Eu não tô podendo pegar peso nem nada. Tanto que minha casa hoje tá assim, ó. De ponta cabeça. Porque eu não fiz faxina ontem. Não consegui fazer nada. Oi, menina. Bonitinha. Fazendo o tio Paulo. Falando bonitinha. Aí eu não apareci. Eu cheguei em casa, tomei remédio e dormi, gente. E hoje tomei outro remédio de manhã porque eu tava com dor de novo. Capotei e dormi até meio dia. Menina, sabe o que é que eu tô fazendo? Aí eu acordei com ela me ligando porque o Roberto ia viajar pra jogar bola. Como sempre, no interior. Aí eu não queria ficar sozinha. E aí eu também não tô conseguindo fazer muita força nesse braço. Só pra mim dirigir a seu, ó. Aí ela foi me buscar porque ela tava no hospital. Minha mãe... Como é que é o nome do negócio? Capelania. Minha mãe faz capelania lá no hospital. Já cinco anos com as crianças. Eu conto história para as crianças. Qual é o hospital? Do hospital São Paulo. O hospital São Paulo. Ela faz lá. E... E... Conto história, dou meu ouvido para as mães que tem criança de todos os estados do Brasil. E lá a gente faz esse trabalho. Eu faço uma vez por mês. Eu me dedico. De... Eu chego lá mais ou menos às oito. E saio as duas. Hoje eu saio mais cedo. Que hoje eu só fiz dois andares. Aí ela visita as crianças que tem criança com câncer. Com tudo. Criança com tudo. Tudo, tudo, tudo. Minha mãe vê cada coisa assim que ela fica impressionada. É. E aí ela sai visitando pra falar da palavra de Deus. Pra dar uma força. Pra orar, né? Pra consolar um pouco as pessoas. E aí quando ela tava voltando ela passou em casa e me pegou. A gente passou no... Um sacolão. Comprei minhas coisas ali. Ela me ajudou e ela comprou também. Aí ela tá aqui amassando, gente. Vocês conhecem isso aqui, menina? Isso aqui é um pilãozinho de madeira. Eu amo. A Ramine ganhou da sogra dela. E como ela não usava eu ficava de olho. Mas ficava com vergonha de pedir. Porque foi a sogra que deu, né? Então a gente morre de vergonha. Aí quando foi um dia a Ramine chegou, meninas. Com esse... Como é o nome? Pilãozinho. Esse pilãozinho, ó. De madeira. Coisa mais linda. Eu acho lindo. Pra amassar alho. Eu amo. Eu não gosto de usar aquele alho que já vem pronto, picado. Eu gosto do próprio alho amassar. Amassainho. Amassar, ó. A minha sogra me deu. Ela foi pra Bahia. E ela trouxe pra mim de presente. Só que eu não usava. Deixava como decoração. Minha mãe, Ramine, você tem que usar isso e tal. Mãe, mas eu quase não faço comida. Ela me deu de presente. De tanto falando. Aí no dia que eu fiz uma faxina lá na cozinha. Eu falei, eu vou dar pra minha mãe que ela vai usar. E minha sogra não vai ligar. Minha sogra vai ficar feliz. Ela vai querer ver que tá usando. Que tá usando. Meninas, eu uso todo dia. Quando eu faço um molho de carne. Pra qualquer coisa eu amasso. Eu amo esse negócio aqui. Eu falo com ela que foi o melhor presente de cozinha que eu ganhei e que eu tô usando. Eu gosto. Aí ela tava aqui amassando. Falei, deixa eu pegar o celular pra mostrar. Pra você dar amassando as coisas. Ó, fica amassadinho, ó. Dá uma olhada, meninas. Muito bom. Muito prático. Você vai fazer o que? No frango, né? Eu vou temperar o frango. Vai temperar o frango que a gente vai fazer uma torta mais tarde. Daqui a pouco, gente. Ah, então. Aí eu comprei um remédio de novo. Porque o meu remédio acabou. E pra ver, não sei, gente. Não sei se é uma mal posição que eu tô ficando na minha mesa. Não sei se aqui foi do nada. Eu nunca senti essa dor. Porque eu não consigo... Pra dormir, eu fiquei acordando toda hora. Porque eu não conseguia dormir de bruxo. Eu só durmo de bruxo. Tive que dormir assim, ó. De frente, barriga pra cima. E é horrível. Tem hora que cansa, né? A Roberta ficou acordando toda hora. Coitada, porque eu ficava mexendo toda hora. Mas vai passar. Vamos torcer. Até daqui a pouco. Menina... Opa, que cabelo é esse, meu Deus do céu. Oi, meninas. Minha mãe chegou da igreja que tinha ido. Ó. E ela está fazendo uma torta, gente. De massa podre. Olha aqui. Super simples. Como é que ela faz a massa? Já ensina aí que é mais fácil. É com margarina e farinha de trigo. Você mais ou menos... Depende do tamanho da... Da forma. Da forma que você vai fazer. Aí eu coloquei... Mais de meio quilo. Não, tô com meio quilo. Hã? Meio quilo. Que eu usei a outra. Ah, tá, né? E aí você vai... Põe só margarina e vai maçando, maçando até ficar essa massa aqui, ó. Gente, é simples. Põe manteiga, põe farinha e vai mexendo. Conforme faz o tamanho da sua forma, você vai fazendo mais. Põe um pouquinho, um pouquinho de manteiga, mexe, vira uma massa assim. E aí você vai juntando e você vai colocando na forma, no fundo. Aí depois você faz um recheio do que você quiser, que a gente vai fazer. A gente fez de frango com requeijão. E depois tampa também. Dá aqui um pouquinho e eu mostro pra vocês, tá bom? E minha cara fez um bolo de... É de chocolate? Cenoura. Cenoura. De cenoura, gente, ó. Ela é a confeiteira aqui de casa. Até daqui a pouco. Gente, olha como ficou a torta. Linda, linda, linda. Vamos tomar café agora. Meninas, minha mãe e minha cunhada estão aprendendo a fazer crochê. É crochê ou tricô? Crochê. Aí estão as duas ali empenhadas. Minha mãe já vai fazer meu tapete rosto. Podia parar aí, mãe, fazer o meu tapete, né? Para esse daí e faz o meu. Eu preciso aprender a fazer o beral todinho. Ah, legal. Vai lá aí, faz o meu tapete aí. Vai mostrar o que você sabe fazer. Só a mão de vocês, tá só a mão. Isso. Pega minha atenção. Bom dia, meninas. Tô aí, banho. Hoje é domingo, dia de eleição. A dor no meu braço tá melhor. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas... Na sexta-feira eu comecei a sentir muita dor aqui. Muita, 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 muita dor. Eu tava no shopping com o Roberto. E eu vim embora. A gente nem andou. Por quê? De tanta dor que eu tava sentindo. Tô sendo farmácia, tomei um remédio lá. E foi o que melhorou mais depois. Tipo, bem de tarde. E ainda estou com dores. Já tem três dias que eu tô com dor aqui. Eu acho que é no nervo. Não sei se é posição errada no computador. Alguma coisa assim. E aí, tá aqui com essa dor. Tá melhorando já. É, vou colocar roupa pra bater. Porque tem muita roupa pra bater antes da gente sair pra ir fazer a eleição. Tomar café e depois a gente vai pra minha mãe. Então, até daqui a pouco, gente. Ontem eu nem voltei pra dar tchau, né? Pra vocês verem. E aí, já lavei a louça. Agora tem mais que eu tirei da geladeira. Coloquei aquelas coisinhas pra higienizar. Dei uma geral na geladeira. Agora eu vou tomar meu café. Fiz uma crepioca. E um café com leite. A crepioca eu peguei duas colheres de tapioca. Uma colherzinha de... Assim, ó. Dessas pequenininhas de requeijão. Coloquei uma pitadinha de sal. E um pouquinho de queijo ralado. Aí misturei tudo numa tapoera e joguei na frigideira bem quente. Quando a frigideira tava bem quente, eu joguei. E aí eu fui virando. E aí ela ficou assim, ó. E aí eu vou comer isso. Meninas, cheguei na minha mãe. Já fui votar. Eu e o Roberto. E eu também. Não, não, não. Você já votou? Já justifiquei. Ah, você justificou. Tio Paulo ainda não tem o tiquinho dele. Eu sou da Bahia. Eu sou da Bahia. Tô vendo? Alô, menina bonitinha. Cacarezinho bonitinho. E agora a gente tá esperando o macarrão que a minha mãe fez. Que é com catupiry e o que, mãe? E atum, mãe? E atum, assim que ficar pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco. Eu sou de ninguém aí, tia. Quais a menina? Tão assistindo, Tio Paulo? Eu já te expliquei. Ó, e tem menina falando que vai arrumar uma moia piscê. Quais anos, quais anos? 70 anos. Ah, 70 não. Ah, Tio Paulo, você tá escolhendo demais. 70? É caro. E eu tô com tiquinho. E qual o problema? Tem que pegar uma moia de colo, de 40, de 50, de 50, tá bom. Agora, de 7, tem que mandar. Aí, nasceu da cola. Manda ela vir pegar o véio. Que véio? O véio que ela quiser. Você pega o pé que véio. De repente, tá ligando. E tu é novo? Novo. Ah, é. Tomou que me dou a roda. De pôr a tiazinha lá, gente, 65 anos. Diz que não quer não, porque quer uma mulher mais nova. Vê se pode. Não, 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 gente. Ah, querido. Não, não. Claro. Valeu, obrigado. A comida ficou pronta, ó. Requeijão, macarrão, saladinha, arroz, um franguinho assado. Vamos comer, que a gente tá com muita pão. Vamos comer, gente? Cadê esse talher, Hermine, que você não colocou? Não vou pôr amanhã. A gente ainda estou aqui na minha mãe e ela tá que tá no crochê dela, gente. Agora ninguém segura ela mais, ó. Não quis nem assistir o filme, a gente ficou assistindo o filme, ela nem quis saber, veio pra cá. Gente, aqui termina o vlog, eu espero que vocês tenham gostado de passar esses dias comigo. Se você gostou, clica em gostei, porque é muito importante pra mim. Se inscreva aqui no canal, pra gente poder ficar mais perto e você receber notificações de que tem vídeo novos. Aqui embaixo agora tem um sininho que você tem que clicar pro YouTube poder te informar quando tiver vídeo novo aqui, tá? Então aqui embaixo tem um sininho do lado do inscrever-se. Você clica ali que você vai ativar as notificações. E aí quando sair vídeo, chega no seu celular um spam falando tem vídeo novo da Ramine por aí. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, menina!